Tem 28 processos, 48.500, 45.61, 2011, 34. Alteração das características técnicas da central geradora eólica Malhadinha 1, otorgada por meio da portaria 228 de 2012, a geradora eólica Bons Ventos da Serra 1 SA, localizada no município de Ibiapina, no estado do Ceará. Diretor relator, doutor Reif Barros. A implantação e exploração da central geradora eólica Malhadinha 1 foi otorgada à empresa Bons Ventos da Serra, mediante a portaria 228, 2012, de 13 de abril de 2012, emitida pelo MME. A usina comercializou energia no leilão de energia de reserva 003, 2011, realizada em 18 de agosto de 2011. Em 29 de julho de 2003, a interessada solicitou alteração do cronograma de implantação da usina, complementando a documentação necessária em 4 de 12 de 2013. Em 12 de setembro de 2013, a interessada solicitou alteração das características técnicas da usina. O pedido de alteração das características técnicas foi analisado pelo SCG por meio da nota técnica 448-2013, de 23 de 12 de 2013. A área não verificou óbvices a autorização das alterações solicitadas, porém, em cumprimento ao que determina a portaria MME 132, de 25 de abril de 2013, encaminhou o processo à MME para a manifestação do ofício. Em 28 de março de 2014, a MME, através do ofício 105, 2014, restituiu os autos do processo, autorizando a alteração das características técnicas solicitadas. Em 15 de abril de 2014, mediante nota técnica 106-2014, a SCG fez a análise conjunta dos pedidos de alteração das características técnicas e alteração do cronograma da eólica malhadinha. O processo foi encaminhado para a liberação de hoje, tendo a mim se distribuído ao relatório. Nesse caso aqui, nós vamos analisar só a alteração de características técnicas. E eu estou analisando a alteração do cronograma, que deverá ser objeto de um outro voto. Procuradoria. Trata-se aqui de alteração de características técnicas. Tem fundamento nas resoluções normativas 391546. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A eólica malhadinha 1 foi otorgada com 22 megawatts de potência instalada, constituída por 11 unidades geradoras, cada uma com 2 megawatts. A energia desse empreendimento, correspondente a 12 megawatts médio, foi comercializada no leilão 03-2011, estando o início de sua operação comercial prevista para 30 de junho de 2014 e de suprimento para 1 de julho de 2014, conforme estabelecido no ato de autógrafo do CER. O presente voto trata somente do pedido de alteração das características técnicas que não apresentam controvérsia e cuja análise já concluí. Oportunamente, retornarei com o processo à pauta para a deliberação do pedido de alteração do cronograma que implica na análise de excludentes de responsabilidade alegadas pelo empreendedor. A alteração de características técnicas pleiteadas consiste na alteração de potência instalada e cada uma das unidades geradoras, que passará de 2 megawatts para 2,1 megawatts, totalizando 23,1 megawatts na usina. Isso decorre da alteração do modelo dos aerogeradores a serem utilizados. Além disso, haverá uma alteração no sistema de interesse restrito, que passará a ser constituído de uma substração elevadora de 34,5 barra 69 KV, junto à usina e uma linha de transmissão em 69 KV, circuito simples, com 9,7 km de extensão, interligando a substração elevadora ao barramento de 69 KV da substração de Biapina 2, de propriedade da Companhia de Elétrica de São Francisco. No ato de autógrafo, a SLT seria construída em circuitos simples, ou trouxerá pequenas alterações no local da instalação de cada uma das torres em relação ao planejado inicialmente. Considerando toda a análise realizada pelo STG e a concordância manifestada pelo Ministério de Vida e Energia, entendem que não há impedimento em autorizar as alterações, no caso específico, características técnicas solicitadas. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0045.61, barra 2011, listo de T4, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme não tem anexo, que visa alterar as características técnicas da eólica Malhadinha 1, otorgada por meio da portaria 228, barra 2012, a geradora eólica Bons Ventos, de Serra 1, SA, localizada no município de Biapina, Estado do Ceará. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que o doutor é decidido pela emissão de resolução autorizativa, que visa alterar as características técnicas da eólica Malhadinha 1, otorgado por meio da portaria 228, 2012, a geradora eólica Bons Ventos, da Serra 1, localizada no município de Biapina, Estado do Ceará. Próximo item.